A cidade de Souza recebeu na tarde desta quinta-feira a conversão do PMDB O evento contou com a presença de milhares de pessoas, grande parte delas trajando camisas com a cor vermelha Se confirmou realmente o nome de Enio Medeiros como vice na chapa encabeçada pelo candidato à reeleição André Gadelha O evento também contou com a presença de vereadores, secretários e lideranças políticas do estado da Paraíba A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, supermelhão de vermelhão O velho comunista se alençou ao rubro do rubro do meu amor O brilho do meu corpo tem o toque, a expressão da minha dor A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhaço, vermelhão de vermelhão O velho comunista se alençou ao rubro do rubro do meu amor O brilho do meu corpo tem o toque, a expressão da minha voz É o fallhão, a pernação, abençam Vive m'oor, vive o coração Tudo é garantido, após a rosa vermelhar Tudo é garantido, após o som vermelhecer Vermelhou o urral A ideologia do Fortuário, avermelhou A paixão O copo de artifício da vitória, avermelhou Vermelhou o burrá A ideologia do facório é vermelhoso Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhoso Vermelhou! É o fogo, é o fogo, é o melhor!